Quando eu tinha 13 anos de idade, eu me apaixonei por um rapaz. A gente começou a ter uma relação, um relacionamento, e com essa idade, a gente não tem muito o que fazer. Então, quando a gente começa a namorar, a gente acaba ficando louca de paixão, se entrega, é aquela loucura, a nossa vida gira em torno da vida da outra pessoa e a gente passa a não enxergar mais a gente. Eu lembro que eu estava na casa da minha sogra. Eu estava passando mal nesse dia e minha mãe estava pé da vida comigo. Inclusive, a gente vivia brigando. Ela chegou na casa da minha sogra questionando por que eu não estava na aula, por que eu não estava estudando, por que eu estava lá dentro da casa dela, o que estava acontecendo. Eu estava com a consulta marcada e a minha sogra ia me levar no médico, pois a minha mãe me catou pelo braço e ela mesma me levou. Me levou lá no posto de saúde, a enfermeira foi me atender, eu comecei a falar tudo o que eu estava sentindo e ela começou a me receitar alguns remédios e minha mãe falou, não moça, passa logo o teste de gravidez para a menina, que essa menina está grávida. Ela pegou e passou o teste, minha mãe me levou até o banheiro e eu fiz o teste de gravidez. E deu positivo. Grávida, com 13 anos de idade. E minha mãe falou, falei bem que eu disse, eu disse que você estava grávida. Voltamos lá na casa da minha sogra e eu contei para todo mundo que eu ia esperar um bebê, que nós estávamos esperando um bebê. Dali em diante, eu passei a morar dentro da casa da minha sogra. E assim, meu namorado nem trabalhava. Na época, eram duas crianças. E a gente começou a viver dentro de um relacionamento onde vinham muitos comentários ofensivos, vinham muitas ofensas, muitas humilhações, muitos maltratos, até o nosso filho nascer. Quando o nosso filho nasceu, meu marido começou a trabalhar e logo a gente alugou um cantinho para a gente tocar a nossa vida. Pouco tempo depois, meu marido apronta comigo. Ele me traiu com a minha própria prima. Ele colocou a minha prima em cima da moto dele e levou ela para o motel. E é claro, né? Fiquei morrendo de ódio, separei, terminei. Mas aí ele veio chorando, arrependido, sofrendo, falando que nunca mais ia fazer isso. Eu acabei perdoando e voltando. E hoje, ele me trai. Várias e várias e várias vezes. E eu estou aqui, ao lado dele. E eu só tenho 17 anos de idade. Eu não estou trabalhando, porque eu não tenho nem experiência. Ele sempre foi muito machista e nunca me deixou trabalhar. Estou com dois filhos nas costas. E nem arrumar trabalho, eu não sei se eu consigo, porque nem os meus estudos, eu ainda não terminei. Mas eu estou terminando. E, sinceramente, não estou enxergando uma luz no final do túnel. E eu venho, mas como um pedido de ajuda, um comentário positivo, uma luz no fim do túnel, para que eu possa ter a minha independência e conseguir sair desse relacionamento. Porque, se depender de onde eu estou, eu já estou morta. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Qual que é o fio mais importante dessa história? 13 anos de idade dentro de um relacionamento. Gente, 13 anos de idade. Você namorava com 13 anos? Não. Beijava na boca já? Não. Também não? Eu brincava de boneca com 13 anos de idade. Não. Gente, 13 anos de idade é uma criança. Imatura. É um bebê da adolescência. Está começando a vida agora. Não sei se ela teve orientação sexual dentro de casa, se a mãe instruiu, se a mãe conversou. A gente também não pode cobrar dessa mãe, porque a gente não sabe como a avó foi com a mãe, para a mãe ser com a filha. Mas olha só, a sua vida está começando ainda. 17 anos de idade é muito nova. Com 17 anos de idade, eu nem sonhava que eu ia trabalhar com internet. Nem tinha começado meu canal no YouTube. Para vocês terem uma ideia, comecei com 21. Então, assim, você já é mãe, ser mãe já te torna muito mais madura, guerreira, capaz. Só não deixa com que esse relacionamento tire seu brilho, tire seu fogo. Existe uma mulher dentro de você que está doida para sair, para viver, para conhecer o mundo. Chama essa mulher. Sabe? Por isso que eu estou desenvolvendo, gente, sério, estou desenvolvendo um curso para ajudar mulheres a se conectarem consigo mesmas. Porque o que eu vejo de mulheres que estão desconectadas de si mesmo, porque se conectaram em um homem quando ainda era muito nova e se perderam e continuam, parece que está vagando, está vivendo vagando, não sabe para onde vai, o que faz, não tem um propósito, não tem uma felicidade na vida, não tem gosto de viver, não tem sabor. Quando come, é muito. Isso é muito triste. Sabe o que a gente está aqui, que junto a gente é mais forte? Você pode ter vários meios que você consiga primeiro terminar os seus estudos, que é uma coisa muito importante, pedir ajuda para alguém, criar novas amizades, se entrasar com novas mães e buscar um caminho da paz, da sabedoria, buscar envolvimento espiritual. Eu acredito que muitas vezes o espiritual, gente, ele não está ligado apenas na gente com o ser maior, a gente está ligado com a gente e a gente mesmo, porque quando a gente fecha os nossos olhos para fazer uma oração, a gente está orando por nós e às vezes falta isso, falta ter essa conexão consigo mesma, entendeu? E entender o que você gosta para você encontrar um caminho. Então, não desista da sua vida, não acredite que o seu futuro está todo na mão desse cara, porque não está. Você é mãe, você é dona do teu nariz e daqui a pouco você vai conseguir sim arrumar um emprego, ter a sua independência, alugar o teu cantinho, pegar os teus filhos, pôr numa creche e ser livre, ser feliz e aprender e evoluir, quem sabe ser tão boa sozinha que você consiga se conectar com uma outra pessoa que consiga te transbordar, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Então, me mande sua história se você também casou muito nova, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.